Mas é coisa minha. Isso é coisa minha. É porque o meu frango, na minha cabeça, é assim. Sim. Na cabeça do frango... Aí, ele vai ser dele que serve, né? Um frango aqui faria o normal exercício. E o seu jeito maravilhoso e espontâneo fez com que você ficasse amiga de várias pessoas famosas. Sim. Todas com mais de 500 mil seguidores. Você tem o Neymar, você tem o Manita, um amigo homeopata, um farmacêutico, um neurocirurgião, você não tem. É só uma galera com muitos seguidores. Não, até tenho, menina. Tem? Tem, pra fazer permuta, né? Ah, sim. Os caras que te dão negócio. Mas é bom ser amiga de famoso também que você fura uma fila na frente da grávida, você ama de um gatinho. Não, com certeza, com certeza. Liguei pro Neymar umas três vezes, perguntando gravidez. Vamos falar desse assunto? Não, não tá afim? Negou pro Neymar pra falar de gravidez tua? Vai que cola, né, Tatá? Ah, mas você já pegou o Neymar? O que é pegar para você? Não, você sabe exatamente o que é pegar. Você fez um fonego assado no meu sofá. Não, mas eu não fiz com o Neymar. O que é pegar? Peraí, você já pegou o Neymar? Não, 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 não. Não, peraí, já quei. Não, não peguei, não peguei. Sarradinha de leve, assim. Sarradinha de leve? Não tem o bar? Não, mas, não. Mas, assim, né, queria saber. O que é que tem no Neymar, né? E aí? Pelo que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante. E saiu mesmo. Sabe, e eu acho que tava ali pra meia bomba. Ah, eita, saludo que o Neymar tem pra meia bomba. Não, abaixo do cavalo, acima do Pé de Sampaio. É, merda, merda. Faz gol com pau. Caraca, que gostei, gostei de saber aqui. Você não pode andar sozinha, não, sabia? Você tem que ter sempre um amigo teu do lado. Você do nada, você expôs 12 pessoas muito famosas. Você expôs o cu de uma galera que tava em casa dormindo, o canal Viva com todos os mortos tava lá e de repente... Não, a gente já esqueceu disso. Outras intimidades, então, normais. Tá. Tatuagem da Anitta já viu, né, aquela? Já. Como é que é? O de que é a tatuagem? Tem L e O de um lado e V é do outro. E o O é o cu, né? Não, engraçado. Que besteira, gastou 50 reais a mais. Mas é não, é L e O e V é depois... Eu tenho aqui, Bob. Sacanagem. E você já foi chamada, eu acho que se daria muito bem pro Big Brother Brasil. Não sei o que o Boninho seria capaz de fazer comigo. Eu acho que ele mandou um recadinho, vamos ver. E aí, Tatá, coisa chata, eu me pedi vídeo. Ok, ele se recusou a mandar esse recado. Dizem que todo famoso tem 3 anos pra se tornar babaca. Você é precoce? Agora, você, eu preciso falar com você do maior evento pop rock dos últimos tempos, chamado Farofa da GK, que é um rock em Rio com menos idosos e mais pitaria. Posso colocar essa sua frase e colocar no mechã? Pode, com certeza. E aí vai subir as publicidades. Inclusive, eu soube que grandes marcas não toparam pagar e depois se arrependeram. Mas quando ficaram grandes marcas, porque eram grandes marcas. E você fez muito sucesso. Era uma distribuição de DSTs incrível pra todo o Brasil. O João Guilherme, você levou ele pro Dark Room. Porque já tava lá, né, Tatá? Claro, meu amor, é claro. Já tava lá. É importante você de casa, mas por quê? A resposta é correta, não é denunciado. Já estava lá. Drauzio Varela, já estava lá. Ele já estava lá, galera. Mas já tava lá, né? Já tava lá, gente. Eu gravalei assim, ele já tava lá. É normal, querida. Botei um segredo na porta, disse assim, não deixa ninguém entrar. Já tava lá, né? E aí você abriu o tavo da Atena. Mas ele já tava lá. Porra, Tatá, só tem essas referências. Eu gosto mais dessa galera. Alcão Valença. Vamos fazer um pedido de desculpa coletivo no final do programa? Vamos, vamos. Mas você do que eu, mas vamos.